Muito bom dia a todos aqueles que nos prestigiam aqui na Uniregistral com esse programa acadêmico Registros sobre Registros. E como sabem, é um programa dedicado à leitura, comentários e glosas de textos previamente publicados no site da Uniregistral. Meus cumprimentos ao reitor da Uniregistral, doutor Francisco Raimundo, pela promoção que nos permite reunir aqui. Meus cumprimentos a todos os que aqui se encontram presentes. Eu quero saudar particularmente o meu estimado amigo, doutor Ricardo Feliz Fiscafi, juiz da primeira vara cível de Guarulhos, que já foi assessor da Cogedoria Geral e da Presidência do Tribunal de Justiça, nas gestões em ambos os postos do meu não menos estimado amigo, do Embagador Zé Renato Nalini. Quero saudar a presença deste grande registrador imobiliário de São Paulo, doutor Ademar Ferranelli, meu particular amigo, do Conde Júlio, da Patrícia, da Laura, da Amanda, do doutor Mauro, que é um advogado brilhante e de grande valor nas nossas reuniões, e do nosso preclaro doutor Ulisses da Silva, que está sempre brilhando aqui, e que agora se incumbe a meu pedido de trabalhar muitíssimo na tentativa de fazermos a normativa mínima da parte do registro de imóveis, fazer um esboço disto. Bom, eu queria, antes de começar a aula de hoje, fazer dois registros. Um com muita satisfação e outro é um preito de tristeza que aqui quero lançar, e começo por esse, que é o da morte de meu estimadíssimo amigo e colega de Câmara na 11ª de Direito Público, o desembargador Luiz Antônio Ganzerlo, que muito precocemente teve aí o desfecho da sua passagem por esta vida terrena. É uma perda realmente, como eu disse ontem na homenagem que prestamos na 11ª Câmara de Direito Público, nas funções profissionais nós todos somos substituíveis. Com um pouco de vantagem ou desvantagem, um pouquinho mais de tempo ou não, qualquer pessoa não substitui, essa é a realidade. Mas há algo que é insubstituível, e esse algo é exatamente o que diz respeito à individualidade, à inefabilidade das pessoas. As pessoas são insubstituíveis, essa é a verdade, exatamente porque são únicas, e especialmente nas relações de afeto. Eu perdi efetivamente um amigo de grande lealdade comigo e isto me entristeceu muitíssimo. Então eu quero pedir licença para fazer esta homenagem a ele. Mas, como se diz, Dom Filipe II dizia isso, não se pode entristecer-se demais com as más notícias, nem ficar feliz demais com as boas, porque o mundo é assim, né? A cada má notícia, uma boa notícia, a cada boa notícia, uma má notícia. Assim é a nossa vida. Eu queria, então, demonstrar aqui o meu júbilo por um fato, e de que nós todos aqui tivemos alguma participação. Porque influímos, de algum modo, ao menos no empenho, no incentivo, a que uma registradora civil lá do estado do Maranhão, de Bacabal, a doutora Carolina Roberto, voltasse a atenção aos estudos, e ela acaba de apresentar um trabalho a que eu tive acesso, de muito boa qualidade, na área do registro civil, sobre o problema do nome, do bem da personalidade, que é o nome, para a Universidade Portucalense. Trabalho muito bem feito, muito bem elaborado. E eu estou, fico satisfeito de que, se não for generosidade dela dizer que nós contribuímos para isso, incentivando, mas fico satisfeito pelo fato de que nós, de algum modo, contribuímos para isso. E assim há de ser, que nós consigamos contribuir para que mais gente se dedique aos estudos. Com as minhas saudações também ao doutor Valdeci, vamos começar, então, a leitura da aula de hoje. Bom, o tema de hoje começa a ingressar na questão da qualificação registral. Muito bem. Já antecipo que será uma aula da qual nós podemos dizer que foi, efetivamente, uma amassada. Ou seja, a aula amassada é essa, são aulas mais ou menos chatas, mas que têm que ser dadas, não há forma de fugir a isso. Eu quero observar o seguinte. A função registral é uma função extremamente ampla. Porque ela tem uma parte que é uma parte propriamente técnica de fazer, que é essa norma que, no caso brasileiro, atrai a aplicação das normas técnicas previstas lá no inciso 14 do artigo 30 da Lei 8.935, de 94. E tem uma parte que é prudencial, que é a atividade do jurista. Então, por exemplo, entre as funções técnicas do registro, nós temos a recepção de documentos, o registrador recebe o documento no cartório, a sua prenotação no livro do cartório, isso é técnico. Pulemos a qualificação agora. Vamos adiante. A inscrição do título, a conservação dele, envolvendo aí o problema de fazer backups, ter cópias, etc., segurança, etc. E a publicação, a publicidade. São todas funções registrais, essas todas que eu mencionei menos a qualificação, técnicas. Integra a função registral. O que quer dizer é que isso é típico do registro. Ou seja, ninguém pode fazer recepção de títulos no registro que não seja o registrador. Ninguém pode fazer prenotação que não seja o registrador. Ninguém pode fazer conservação que não seja o registrador. Não posso contratar empresas para conservar os títulos registrados. Ninguém pode fazer publicidade que não seja o registrador, porque a Constituição diz assim. Mas essas são funções técnicas. Funções em que, suposto o submetimento das normas judiciais à lei, é possível haver alguma interferência judicial respeitado no caso brasileiro, o artigo 21 da Lei nº 8.935, que diz que a responsabilidade pela gestão administrativa e financeira dos cartórios é do registrador e é do notário. Muito bom. Mas há uma função em acréscimo a essas, que eu volto a dizer, são poéticas ou técnicas, que é tipicamente prudencial. Isso quer dizer prudencial? Júris prudencial. Isso quer dizer exercício de prudência jurídica, em que, na verdade, nós estamos diante de um discurso da razão prática e um ato de liberdade indispensável à função do registrador ou do notário. Ninguém pode ser prudente delegadamente. A prudência é um exercício pessoal, uma virtude de caráter pessoal. Essa função prudencial é que está garantida pela liberdade jurídica, pela independência jurídica do registrador, que é a função de qualificação. É disso que nós vamos começar a tratar hoje aqui. Vamos tratar ao largo de algumas aulas. Então, eu peço que tenham a paciência com a aula de hoje, que eu volto a dizer, será uma amassada, não tenho dúvida, mas que, penso, é necessário, se nós quisermos, de uma parte, compreender o que é a qualificação, como deve comportar-se, e de outra parte, isto que me parece, nesses tempos, muito importante, salvaguardar a independência jurídica do registrador. Isto é fundamental. Conversava há pouco aqui com o doutor Mauro, o doutor Rocha, exatamente sobre isso. Eu acho que os cursos que nós temos, e muito valiosos, que tratam de aspectos práticos da função, tem muita relevância, não há dúvida. Mas eles supõem sempre alguma teorização que justifique esta prática. É isso que nós vamos tentar fazer aqui, para mostrar a importância de manter o papel de jurista do registrador. O registrador não é um técnico. Ele é, sobretudo, um jurista. Mas é também técnico. Observem isso. Ele tem essa função híbrida. De técnico de uma parte, ou seja, o técnico que recebe os documentos, que prenota os documentos, que inscreve os títulos, que conserva os documentos e que publica os documentos. São funções próprias e indelegáveis. Por assim dizer, pelo registrador, pelo registro. São próprias. Mas, além dessas, ele tem a função também de qualificar. E é dessa que nós vamos tratar aqui agora. Começar a tratar aqui agora. Bom, da circunstância de o registro não ostentar a eficácia saneadora, demarcando-se em escrever, registrar a verbal, apenas aquilo que, de modo prévio, o registrador reconheça como legalmente válido, na verdade, o que faz o registrador, ao qualificar, como veremos, é reconhecer a validade legal de um título. É por isso que ele registra. Ou seja, de certo modo, a inscrição é um consequente da qualificação, de um juízo prévio. E é esse o motivo pelo qual o princípio da legalidade do registro é também denominado princípio da legitimidade ou validade das inscrições. De fato, alguns autores chamam deste modo, princípio da legitimidade ou validade das inscrições. Especialmente no direito espanhol, isto. Daí surge a necessidade de um dado controle anterior à inscrição, destinado a aferir se o título inscritivo ou inscritível está conforme com a realidade jurídica. Isto se dá sob a maneira pontual de harmonia com a ordem normativa posta. Já dissemos que a segurança jurídica só se pode obter a partir do direito posto, incluindo os costumes. De modo que o registrador não é alguém que recolhe títulos e os copia sem nenhum controle. Ou seja, não é só uma função técnica de receber e copiar. Essas funções são necessárias, são próprias do registrador, mas não são o principal do saber do registrador. O saber próprio, típico, tipológico do registrador é o da qualificação, que é o prudencial. Embora ele tenha exercido. Vou dar um exemplo aqui em paralelo. Imaginemos que o doutor Ricardo Felício Skaff, cujas sentenças são motivo de orgulho para uma estatura paulista, resolva que fará grandes sentenças, mas sem técnica. Ou seja, faz lá, baixa todos os livros que tem, escreve longamente sobre o que é uma locação, etc., mas esquece da parte dispositiva. Então, no final da sentença, não diz se julga procedente ou improcedente o pedido. A sentença será louvada como uma obra de arte do ponto de vista acadêmico e vai ser anulada pelo tribunal por absoluta falta de técnica. Doutor, nosso conde ou doutor Mauro, advogando, fazem a mesma coisa, uma petição inicial recheada de citações, em alemão, italiano, francês, etc., esquecem de pedir a citação. Vai ser julgada inepta por um problema técnico. Então, compreendo que o registrador ocupa essas duas funções. Ele é, de um lado, um jurista, mas é, de um lado, também, técnico. E essas duas funções não podem ser desintegradas. Nós não podemos separar, olha, isto aqui se mantém com o registrador, aquilo outro pode ir para tal empresa ou tal. Preciso muito cuidado. A esse controle, que eu já disse em aula anterior, corresponde a uma conheício, causa é em tábula. Conheício, causa é em tábula. Ou seja, conhecimento da causa no registro, ou seja, do título em sentido, sobretudo em sentido formal, material no registro, dá-se o comumente nome de qualificação registral hipotecária. Hoje é comumente, hoje é ordinariamente, a forma como se fala. Isso surgiu na década de 80, na verdade. Não, não se usava no Brasil essa expressão. Isso foi uma... Acho que uma... Eu nem sempre concordo em que nós importemos termos ou ideias do exterior, mas nós podemos... O conhecimento é universal. Se essas coisas faladas no exterior são propícias à situação brasileira, é possível aplicá-las. Eu penso que isso é possível fazer. E foi o caso. Acho que a expressão, o termo qualificação, reduziu muito bem e trouxe à tona uma coisa que nós não... Não designavamos com uma só expressão, mas designavamos quase sempre com termos variados de acordo com o local do país. Aqui mesmo em São Paulo, nós tínhamos... Em cada cartório tinha uma designação para tarefa de qualificação. Um falava exame e controle da disponibilidade do título, outro falava verificação disso assim assado. Quando era melhor ter uma expressão só que pudesse abarcar e uma expressão que vinha com um bom patrimônio e consolidação em vários segmentos do direito. Desde o direito administrativo, passando pelo direito civil, até pelo constitucional e pelo hipotecário em vários países. Muito bem. Por meio dessa qualificação, visa-se a verificar a legitimidade do título, objeto do registro ou averbação pretendido, de modo que sua validade e autenticidade, bem como sua aclimação ou aclimatação, harmonização ou o que consta dos registros, sejam verificadas em cotejo com o parâmetro da legalidade. Parâmetro da legalidade de que nós fizemos alguma tratativa na nossa exposição anterior aqui. Bom, vamos lá para o conceito de qualificação. Essa palavra, qualificação, é de pertença plural. Isso quer dizer é do lexo genérico, é do lexo filosófico e é do lexico jurídico. Podemos encontrá-la, pois, como uma terminologia, como termo, utilizado tanto na língua comum. Nós, de vez em quando, falamos, você não tem qualificação para fazer tal coisa. Isso é no dia a dia. No plano filosófico, veremos como se usa e, juridicamente, aqui está a indicação. Falamos em qualificação registrária. Nesse âmbito mais geral da linguagem comum, qualificar ou qualificação significa ação, ato, maneira ou efeito de qualificar. E o que é qualificar? O que é o verbo qualificar? Primeiro, qualificar é indicar qualidade. Então, nós não falamos dos livros, vamos aproveitar para falar dos livros. Estes livros são de boa qualidade. Já estamos vendo, com a senhora. Então, vamos lá, vamos aproveitar. Este livro, que é de boa qualidade, nós podemos qualificá-lo bem, o Trivium, da irmã Miriam Joseph, será sorteado entre aqueles que compartilharem publicamente esta nossa aula. E mais, os que aqui se encontram presentes. Este outro livro, que é também de boa qualidade, está bem qualificado, do grande filósofo que foi o Etienne Gilson, Introdução às Artes do Belo, será sorteado entre aqueles que se inscreveram já na base da Educação à Distância e da Unirregistral. Essa inscrição é gratuita e é o grande mistério que eu consegui descobrir. Por que as pessoas não se inscrevem, já que é de graça e só tende a beneficiar? Desde que tenha assistido ao menos uma aula. Por enquanto, será apenas uma aula. Então, esses livros têm boa qualificação. Segundo sentido, qualificar é atribuir uma qualidade a alguém. Doutor Ademar Ferranelli é um exemplo de registrador. O Conde Júlio é um exemplo de advogado. Ricardo Skaff um exemplo de bom juiz. E assim por diante. Atribuir uma qualidade a alguém. Emitir opinião sobre algo. Também no plano opinativo é uma forma de qualificação. Tanto é que nós costumamos dizer, isso está na moda, dizer, fulano foi desqualificado quando atribuímos uma opinião sobretudo a priorística sobre alguém para impedir o debate sobre efetivamente o conteúdo das suas opiniões. Uma espécie de argumento ad homen. Apreciar. Qualifique este vinho, por favor. Bom ou mal. Grande vinho Judas, doutor Ademar. Esse vinho argentino magnífico. O único que tinha vinho Judas no Brasil durante um tempo era o doutor Ademar. Vinho magnífico. Acho que é o melhor vinho argentino que eu conheci na vida, doutor Ademar. Ele é muito bom. Classificar. Vamos qualificar estes atos ou classificá-los. Avaliar. Tem o sentido mais ou menos de apreciar. Conferir um valor ou título. Aí se fala muito frequentemente na vida acadêmica. Vai passar por um exame qualificador, uma prova qualificadora, qualificação de título, etc. Satisfazer um conjunto de requisitos ou condições. Eu menciono aqui, apenas para deixar alguma indicação de fonte de pesquisa, o grande dicionário de Moraes, no direito na língua portuguesa, e de modo semelhante para a língua francesa, o Petit Robert, para os vocábulos calificação e califier. Muito aproximadamente a este sentido está o termo filosófico de qualificação. No campo da filosofia, qualificação é a ação ou denominação assertiva, afirmativa de um caráter que constitua uma qualidade, seja sob o aspecto apenas descritivo, seja sob o valorativo. Menciono aqui os dicionários, os vocabulários de Lalande e Jolivet. O que, em rigor, especializa a acepção filosófica é o fato da referência ao predicamento ou categoria de qualidade. Como vamos lembrar, se nós já mencionamos isso em aulas anteriores, Aristóteles divide o ser em dez categorias, uma substância e nove acidentes. Um dos acidentes é a qualidade. É o acidente que modifica de modo intrínseco a substância. No plano descritivo, por exemplo, há uma indicação de qualidade ao dizer-se esta casa é de madeira, aquela outra é de alvenaria. Ambas são casa, a substância é a mesma, casa e casa, mas a qualidade de uma e de outra. Uma é de madeira, a outra é de alvenaria. E valorativamente, esta casa é cômoda, isso é uma qualidade, esta casa é feia, etc. Bom, no aspecto jurídico, a qualificação pode definir-se tanto uma operação de discurso quanto o seu ato conclusivo. Eu vou parar um pouco para mostrar o seguinte. Tanto a qualificação, o processo pelo qual o doutor Ulisses examinava um título para saber se o registrava ou não, e isto se faz normalmente por meio de um discurso em espiral, espiral. ou seja, vai da indução, da primeira visão do título, induz algo, vai buscar na norma, desce novamente e vai fazendo assim. Na verdade, é um diálogo indutivo-dedutivo entre o título e a normativa e que nós vamos corrigindo. Bom, acho que aplica a isso, mas isso aqui tem que distinguir e assim vai até que nós encontremos ou julguemos encontrar a solução. Ora, tanto esse discurso quanto a conclusão, ambos podem ser chamados de qualificação. atribuímos, pois, ao discurso e ao juízo conclusivo o mesmo nome. Então, voltemos aqui. No plano jurídico, pode a qualificação definir-se tanto a operação de discurso quanto o seu ato conclusivo ou consequente ao reconhecer o acesso de um objeto, fato, ato, negócio, em uma dada categoria do direito com o fim de aplicar-lhe em um determinado regime jurídico. Há um livro muito interessante do Votru Schwartz sobre a qualificação no plano do direito administrativo. É um livro bem volumoso em que se reconhecem estes significados também. Estou mencionando este autor. Trata-se, para logo, de uma operação do intelecto, ou seja, o touro do discurso ou o ato que conclui essa operação discursiva. É o consequente em que remata o discurso. O discurso intelectual é composto, como veremos adiante, de uma parte antecedente e de uma parte consequente. Tanto eu posso aplicar a palavra qualificação para a totalidade do discurso, antecedente e mais consequente, quanto só aplicá-lo para o consequente, como veremos. O entendimento humano possui três operações. A primeira operação é a da simples apreensão. Se dizem em latim, conhecidamente, com os termos simplex apreensio rei, ou seja, a simples apreensão da coisa ou do objeto do conhecimento. E o produto dessa simples apreensão é a ideia. Então, simples apreensão tem como produto a ideia que se expressa por meio do termo. Então, o termo é a expressão da ideia e a ideia, por sua vez, é o produto da simples apreensão. Segunda operação, a de julgar. Então, a primeira operação, simples apreensão. Segunda operação, a de julgar, que produz, por sua vez, o juízo que se exprime pela proposição. Então, vamos lá de novo. Simples apreensão, ideia, termo, juízo, perdão, ato de julgar, juízo e proposição. E proposição. Finalmente, a terceira operação é de raciocinar, discorrer ou argumentar, cujo fruto é o raciocínio e cuja expressão é a argumentação. Então, aí nós temos as três operações, os seus três produtos e as suas três formas de expressão. O modelo mais próprio do discurso ou argumentação é o silogismo, que se define com o meu saudoso mestre Leonardo Van Acker, a argumentação em que posto o antecedente ou premissa, põe-se por necessidade o consequente ou conclusão. Uma referência aqui breve, fazendo um parênteses para que nós respiremos um tanto, o professor Leonardo Van Acker era um professor, digamos assim, um pensador brasileiro nascido na Bélgica, porque ele foi um pensador brasileiro formado e doutorado na Universidade de Luvã, veio para o Brasil mais ou menos ao final da década, da segunda década do século XX, portanto, em 1919 mais ou menos, com a obrigação de refundar aqui em São Paulo a Faculdade de Filosofia de São Bento. O que tinha ocorrido é que o fundador da Faculdade de Filosofia de São Bento, Mons. Charles Santru, que tem, aliás, um excelente livro de loja, brigou com os monges beneditinos onde estava situada a Faculdade de Filosofia porque ele era belga, o Santru, e os monges eram alemães. Então, estávamos na Primeira Guerra Mundial, se enfrentava a Inglaterra e a França e a Bélgica de um lado e a Alemanha de outro. Resultado, Santru pegou as malas, pegou a chave da faculdade, entregou na mão dos monges e voltou para a Bélgica. E aquilo permaneceu fechado. Então, a Universidade de Luvã, que era a principal reitora aqui da Faculdade de Filosofia de São Bento, resolveu mandar alguém da Bélgica para cá e mandou um jovem professor, que era o professor Leonardo Vanak, que era então um jovem professor, para cuidar disso. Vanak veio, abriu a Faculdade de Filosofia, reabriu a Faculdade de Filosofia, foi buscar um professor em Ribeirão Preto que ensinava no ginásio, eu já contei essa história, vou repetir, porque é valiosa, que ensinava no curso ginasial os seus alunos. Imaginem os tempos, hein? Imaginem isso, doutor Ademar. os alunos de ginásio liam nas mãos desse professor a Ilíada e a Odisseia de Homero em grego e a Eneida de Virgílio em latim, ginásio. Esse professor foi apanhado lá, veio para cá e durante muitos anos esses dois professores, que também foram professores depois da Universidade Católica de São Paulo e da Universidade de São Paulo na Faculdade de Direito. O segundo professor é o grande Alexandre Corrêa, o velho, que foi o tradutor para o português aqui no Brasil da Suma Teológica. Os dois foram os únicos professores dessa Faculdade de Filosofia. Só os dois davam aula na Faculdade. Faculdade de Filosofia porque passaram, entre outros, Vicente Raul, Stéria Figueiredo Ferraz, madrinha do nosso Ricardo Skaff, José Pedro Galvão de Souza e assim por diante. Outros nomes, Miguel Reale, etc. Então deve-se ao professor Van Acker, que tem uma obra de filosofia muito interessante e particularmente dois livros de lógica que são espetaculares. Um dia, se eu tiver tempo, eu conto sobre a história desses dois livros porque ela é muito curiosa. Especialmente porque eu tenho uma participação secundaríssima, claro, ao ter sido revisor da impressão tipográfica do segundo livro. Então eu tive contato com a obra no original do segundo livro. Eu queria contar um pouco essa história, mas fica para o próximo capítulo, por assim dizer. Prosseguindo. Então o modelo mais próprio do discurso, a argumentação e o silogismo, tanto na esfera especulativa quanto na esfera prática. O mais próprio, dos mais próprios, o discurso, então nós temos, o discurso mais próprio é o silogismo, mas existe um mais próprio dentre os mais próprios. É o silogismo categórico de primeira figura em todos os seus modos, que são quatro modos de primeira figura. Porque essa primeira figura, a figura é a forma genérica do silogismo, tem a perfeição discursiva de proceder sempre do termo mais extenso para o menos extenso, por meio do termo que é médio em extensão. Essa figura é designada de subpré em atenção ao fato de o médio ser sujeito da premissa maior e predicado da menor. Isso aqui fica para aqueles que quiserem se dedicar, fica indicado aqui só. Mas eu queria contar uma coisa em benefício das moças. Certa vez, eu conversando na casa do doutor Alexandre Corrêa com o doutor Van Acker, perguntei a ele sobre o que ele achava dos alunos de filosofia dele, qual era o julgamento que ele fazia. Ele me contou algo muito interessante. ele disse, olha, os homens costumam ser melhores em filosofia, as mulheres estudam mais. E eu acho, dizia ele, que os homens raciocinam mais ortodoxamente, mas tenho de reconhecer que as mulheres são mais persuasivas, as mulheres convencem mais. Eu achei isto curioso e perguntei ao doutor Van Acker, por que razão é isto? E ele exatamente deu a explicação. os homens raciocinam muito pela primeira figura. É a forma normal de raciocínio, natural do homem. As mulheres invertem, elas invertem as premissas e por isso que elas convencem mais. Olha que interessante, as mulheres raciocinam primeiro pela premissa menor e depois pela maior. Isso é o comum das mulheres. E esta forma é mais convincente, é mais persuasória. isso é interessante que eu frise aqui, porque aqueles que queiram trabalhar com discursos persuasórios devem notar isto, comecem pela menor e cheguem depois a maior. Isso persuade mais facilmente do que se nós começarmos pela maior e passarmos para a menor. Mas isto supõe que aqueles que tenham lido esse parágrafo queiram dedicar-se depois a estudar um tantinho a lógica clássica. Bom, todo o filogismo no categórico tem três proposições, é dizer, duas premissas e um consequente e três termos. O sujeito ao termo extremo menor que normalmente se escreve com um T minúsculo, o médio que se escreve com a letra M como um símbolo, não é? E o predicado ao termo extremo maior que se escreve com um T maiúsculo. De maneira que um silogismo de primeira figura, esse que eu referi aqui, subpré, é o que se estrutura assim, médio, ou seja, premissa maior é um médio mais termo extremo maior, premissa maior porque contém o extremo maior, a premissa menor apresenta o termo extremo menor como sujeito e o médio como predicado e o consequente ou conclusão apresenta os dois termos extremos. Aliás, são extremos exatamente por isso, porque entre eles há um médio que faz a ponte entre os dois. Então, estou dando um exemplo aqui. todo direito real é patrimonial, toda hipoteca é direito real, logo, toda hipoteca é patrimonial. Notem que o termo médio é aquele que aparece duas vezes no antecedente, portanto, direito real. Estão vendo aí? e não aparece na conclusão ou consequente. É interessante imaginar que os registradores raciocinam deste modo que eu estou falando aqui. Nem sempre nós prestamos atenção na estrutura do nosso raciocínio. E a grande vantagem, é natural, como há uma lógica natural, nós não precisamos ficar controlando mesmo. A grande vantagem de saber que nós fazemos assim é exatamente para controlar os erros. Porque, às vezes, nós percebemos que há algo errado e não sabemos dizer por quê. Conhecendo as regras, nós apontamos onde está o nosso equívoco. E é uma forma de exercício. Como é que nós aprendemos a andar? Já viram como criança aprende a andar? Andando, não é? Como criança aprende a falar? Falando. Como se aprende a escrever? Escrevendo. Como se aprende a pensar? Pensando. É isso que nós temos que fazer. Pensar. E, sobretudo, se nós conhecemos as regras do nosso pensamento, nós melhoramos a sua força. as demais figuras do cirurgismo categórico, pré-pré, que é chamada também de bis-pré, sub-sub ou bis-sub, e a galênica, que é a pré-sub, assim como toda a classe do cirurgismo hipotético, cirurgismo condicional, disjuntivo e conjuntivo, são formas legítimas, mas imperfeitas do discurso. Por quê? Porque sua legitimidade radica em que possam reduzir-se a um dos quatro modos do categórico de primeira figura. Então, na verdade, quando nós raciocinamos, por exemplo, colocando duas vezes o médio como predicado ou duas vezes o médio como sujeito ou invertendo a figura, além, fazendo o médio ficar como predicado na maior e sujeito na menor, nós só conseguimos dizer que esses raciocínios são legítimos porque nós conseguimos reduzi-los à primeira figura subpré. Do contrário, eles não seriam válidos. Os modos, agora é outra coisa, são formas específicas dos cirurgismos, que se definem pela quantidade do sujeito e pela quantidade do predicado e ainda pela qualidade positiva ou negativa da cópula das proposições. nós podemos ter premissas ou proposições, tanto premissas quanto consequentes, totais ou parciais, afirmativas ou negativas. E, portanto, com isso, nós podemos, dentro daquelas figuras que são formas genéricas, encontrar os modos de um cirurgismo e, a partir daí, descobrir quais são os cirurgismos válidos ou os cirurgismos que não são válidos. Reduzir uma forma imperfeita de cirurgismo é exatamente transformá-lo em um dos quatro modos possíveis do cirurgismo de primeira figura, porque aí nós provamos a sua legitimidade. Prosseguindo, o discurso cirurgístico é uma operação do entendimento, propriamente uma operação da razão, enquanto esta, a razão, pode distinguir-se da inteligência. Atenção, a razão não se diferencia da inteligência, é uma só potência. Potência que tem duas funções, a de inteligir, que se dá pela inteligência, e a de raciocinar. A inteligência, propriamente, apreende, lembra que nós temos três operações, atribuímos diretamente à inteligência a apreensão e o julgamento, que consiste em aproximar ou repulsar dois termos. E raciocinar, que é propriamente discorrer. Terceira operação. A inteligência apreende e julga, primeira e segunda operações intelectuais. A razão, discursa, argumenta, silogiza, que é a terceira operação do intelecto. Ambas são uma, só e mesma faculdade. Mas, ou seja, razão e inteligência são uma só faculdade. Chamemos-la, aqui para simplificação, de faculdade do entendimento humano. Distinguem-se suas funções ou ações. O modelo mais próprio do discurso é, como ficou dito, o do silogismo categórico de primeira figura. Mas, isso não significa que seja o mais usado nas atividades humanas. Parece que o intimema é o silogismo abreviado, é o de uso mais corrente. O silogismo abreviado é porque ele não tem uma premissa expressa, a premissa é implícita. No intimema, uma das premissas está implicitada, como está dito aí. Por exemplo, eu digo, o usufruto é direito real. Logo, o usufruto é suscetível de ser registrado. Nós costumamos falar assim. O que nós estamos implicitando? Que o direito real é suscetível de ser registrado. Implicitamos isso. Não é preciso ficar esclarecendo premissas que são evidentes. No dia a dia, é o que nós fazemos na linguagem. Não vou à aula, estou cansado. Pronto. explicitamos algumas coisas aí no meio que não é preciso ficar esclarecendo. Eu não vou à aula. Quando eu estou cansado, eu não vou à aula. A linguagem seria terrível se nós tivéssemos que expressar todas as nossas premissas. Mas se tomarmos em conta, por exemplo, as notas devolutivas expedidas pelos cartórios e registros, as dúvidas que os registradores suscitam e até as decisões que proferem. Quando eu escrevi essa frase, doutor Adhemar, decisões que proferem, eu lembrei exatamente da prática de doutor Adhemar, que, a meu ver, de modo muito louvável, ao final dos procedimentos de qualificação, faz até uma sentença, uma pequena sentença, de forma de sentença, começando até com vistos, etc. Eu acho muito interessante isso. E muito correto. veremos que, nas notas, nas dúvidas e nas decisões, se encontram um ou mais cirurgismos concatenados, nos quais uma ou ambas as premissas se acompanham de fundamentação. E aqui trata-se de uma das espécies de cirurgismo complexo, chamado epiquerema. As demais espécies de cirurgismo complexo são o policilogismo, o sorítico, o dilema e o cirurgismo oblíquo. estes quatro mais raramente encontrados no discurso dos registradores. Aqui eu quero... O epiquerema é uma fundamentação acoplada à premissa. Todo direito real é registrável, vírgula. Por que no direito brasileiro a necessidade do registro para a constitutividade? Isso é que vai dar o caráter do epiquerema, ou seja, que as premissas vêm fundamentadas. E normalmente as decisões, as notas evolutivas vêm em forma de epiquerema. Claro que, ao expressá-los, nós temos uma certa dificuldade de encontrar este esquema, esta estruturação, dar um certo trabalho. E são vários cirurgismos concatenados, para separá-los sempre é muito simples. Mas, enfim, é uma forma. Uma observação aqui sobre o dilema. Na expressão comum, a palavra dilema vai tomando o significado de um problema muito grande. Só num dilema, uma perplexidade, etc. Isso é o chamado dilema moral. Mas, na verdade, tecnicamente, o dilema é o chamado silogismo cornudo ou bicórnico, porque ele tem duas, tem uma disjuntiva, duas proposições, que levam sempre ao mesmo resultado. Ou seja, faça isso ou faça aquilo, a consequência será sempre a mesma. E, portanto, eu estou num dilema, ou seja, não há saída. Não é muito simples compor um dilema, mas eu me recordo aqui de um... Lembra-se da cena do enbofeteamento de Jesus Cristo? A resposta que ele dá é um dilema perfeito. Ele diz, se falei mal, dá testemunho do mal que falei. se falei bem, é a conclusão sempre a mesma, por que me bates? Não havia necessidade de bater. Se eu disse uma mentira, uma falsidade, testemunha contra mim, mentiu. Não, em vez de me bater. Se eu falei bem, também não merecia apanhar, não é? Então, aí é um caso típico de dilema, qualquer que fosse. Nós temos duas saídas, ou falei bem ou falei mal. Se falei mal, não mereço apanhar porque convidia desmentir-me. Se falei bem, não mereço apanhar porque fiz o bem. Em qualquer caso, a conclusão é sempre a mesma. Além de uma razão, pode dizer-se, natural, de argumentação qualificadora no registro vir externamente fundamentada, ou seja, a qualificação do registrador, ou seja, a sua argumentação deve vir fundamentada, deve vir em forma de piquerema, com motivação expressa para atender aos interesses da segurança jurídica do próprio rogador do registro, que precisa saber por que o seu título não está sendo registrado. E dos terceiros, em geral, de cuja defesa se incumbe o registrador, guardemos esse ponto que adiante vamos tratar um tanto melhor. O registrador faz, no processo de qualificação, o papel do contraditório. A defesa dos terceiros se dá pelo registrador. E por isso é muito interessante, porque o registrador só recebe emolumentos quando qualifica positivamente, quando escreve. e isso é muito nobre na função do registrador. O registrador, quando qualifica negativamente, ou tal se diz de maneira muito imprópria, desqualifica, não desqualifica, ele qualifica negativamente. Quando ele faz isto, ele está na defesa de terceiros, ele exerce o contraditório. Como o processo é não contraditório, em princípio, ou seja, não há um contraditório singular, eu não intimo terceiros para que se defendam numa pretensão de registro. Aliás, ele não tem como fazer isso na via administrativa. Só pode atacar a inscrição depois de realizada, eventualmente. O terceiro é defendido durante todo esse tempo pelo registrador, por ser o custódio da segurança jurídica. Ele é o custódio do interesse dos terceiros no registro. Isso não se pode perder de vista, porque aqui está um dos aspectos mais importantes desta função social, da caracterização social do registrador. É frequente imponha também o ordenamento positivo o dever dessa motivação. E o caso brasileiro é típico, o artigo 198 da Lei 6.015 e, provavelmente, a mesma Constituição Federal, o inciso 55 do artigo 5º, porque só assim eu propicio o exercício do direito de defesa de contraditório. A essas referências considere-se em acréscimo que a motivação explícita, quando menos, a qualificação registral negativa eu falo quando menos porque é duvidoso que também a positiva não deva ser qualificada. Há muito tempo eu venho dizendo isso. Eu sei que é um ônus que pode, em alguns casos, nos cartórios, pode ser, neste momento, circunstancialmente excessivo. Mas eu acho que também a positiva deve ser qualificada. Eu venho argumentando, doutor Ulisses, no sentido de que não só por imposição da Constituição o ato deve ser fundamentado, todo o ato deve ser motivado, todo o ato administrativo deve ser motivado. em particular, mas até do ponto de vista prático, na eventual sucessão do cartório, é preciso que o sucessor saiba por que um ato foi realizado, por que que se decidiu, sobretudo naqueles casos fronteiriços, de zona cinzenta, e até para o próprio registrador, especialmente nos cartórios grandes, quando há muitas questões envolvidas. eu sei porque na minha prática o tribunal é a mesma coisa, às vezes eu decidi, não, faça isso assim, assado, tempos depois, eu decidi, é por que fizermos isso? Ah, doutor, o senhor que determinou, mas por que que eu determinei isto? Se eu não tenho escrito a fundamentação, às vezes eu esqueço. Então, é conveniente, até para preparar eventuais defesas em responsabilidade civil ou em processos disciplinares. Eu acho muito útil, uma decisão motivada mostra que se decidiu de algum modo e tem que respeitar a independência jurídica. O problema é quando a decisão é não motivada e sempre vai dizer-se que foi encontrar lá à frente uma razão para justificar a prática do ato. Se isso já estiver escrito direitinho lá, garante que foi um ato concomitante, não foi uma defesa depois encontrada a dedo para justificar uma posição. Acho que de futuro nós teremos isso de modo muito comum, as qualificações positivas também serem objeto de motivação. Pois é, deve haver também quando ele qualifica negativamente e depois se convence do equívoco, equívoco de opinião muitas vezes. Acho útil, o doutor Ademar lembrou bem isto. Muito bem, como eu digo aqui, a motivação explícita favorece o controle judiciário. O direito à motivação extrínseca na qualificação registral, ao menos a negativa, como eu disse, mas acho que de côngru deveria haver também a positiva, na positiva, não exclui, porém, a fundamentação expressa, atenção para isso, mediante oposição, ou seja, por meio de assentimento explícito ao juízo oposto do pretendido pelo interessado, ou seja, não façamos da motivação algo extremamente ritual, que tenha que ponto a ponto rebater. se eu digo que este livro tem, vamos ver quantas páginas tem, tem 220 páginas, 220 páginas, não é preciso que eu rebata pontualmente alguém que diga que ele tem 120 páginas, ou que tem 280 páginas, eu já disse que ele tem, é obviamente incluído nisto o juízo oposto, eu estou afastando o juízo oposto. Se eu digo que aqui há água, eu não preciso dizer que aqui não há vinho, estou afirmando uma coisa, a sua oposta está implícita na minha fundamentação. Aqui não é propriamente uma motivação de sentido próprio implícito, mas sim uma motivação inferida de algo que eu digo. Se eu digo que está chovendo, significa que está caindo água, eu não preciso dizer que está seco o tempo, ou que não está seco o tempo, é evidente a partir de uma expressão, eu infiro outras imediatamente sem necessidade de expressá-las. Não falta motivação, prossigo eu aqui, o entendimento que explicita as premissas de fato e de direito em que se apoia, afirmando uma tese adversa almejada pelo apresentante do título, ainda que não mencione expressamente a tese desse apresentante. A motivação do juízo oposto ao propugnado pelo apresentante, contudo, deve ser explícita, porque só assim se saberiam os fundamentos da inferência imediata em desfavor da proposição oposta, seja ela contraditória, contrária ou subcontrária. Nós não vamos ver aqui o que são proposições contraditória, contrária ou subcontrária, mas eu esclareço que se trata de proposições do gênero das opostas e quem abriu um livro de lógica vai encontrar frequentemente um quadrado misterioso nele. Não sei se alguém já abriu um livro de lógica. Antigamente, lógica, que coisa terrível como nós estamos... A lógica era estudada no curso ginasial. Hoje, raramente estudada até em faculdade. Isso é coisa terrível, não é? No livro de lógica, nós abrimos um livro de lógica, nós vamos encontrar lá um quadrado. E, geralmente, esse quadrado vem assim. A, E, I e O. E umas linhas ligando essas letras. Isto aí é um quadrado mnemônico para as oposições. Então, saibam o que é isso. Não há nada de grande segredo nisso. Não há um mistério, não há nada achado em uma pirâmide do Egito, nem em uma cova da Babilônia, nada disso. Isso se trata apenas de um quadro mnemônico para as oposições e as subalternações. É isto. É o que está indicado aqui e quem for a um livro de lógica vai compreender isto adequadamente. Não for assim, haveria implicitude de motivação. E a implicitude de motivação acarreta vício formal na qualificação. Ou seja, a motivação não pode ser implícita, mas nós podemos, a partir de proposições expressas e fundamentadas, extrair as inferências imediatas que elas apresentam. isso não é falta de motivação. Na próxima semana, nós vamos discutir aqui sobre o caráter teórico ou prático da qualificação registral. O que vamos discutir? Primeiro, a operação de qualificação é um ato da razão especulativa ou é ato da razão prática? Se é da prática, em que consiste exatamente seu caráter prudencial? Vamos tratar desse tema que é muito delicado. O assunto não é tão simples assim. Eu passei 20 anos da minha vida dedicado a estudar o tema da prudência. E não estava nada disposto a escrever sobre isto, primeiro, por entender que faltava muito para compreender o tema. E, segundo, porque havia um livro que eu jamais poderei superar na vida em escrita sobre a prudência, que é o livro do Santiago Ramirez sobre a prudência. Eu só escrevi o Prudência Notarial porque eu fui convencido por alguns amigos de que o livro do Santiago Ramirez não seria lido no Brasil. E que era melhor que eu escrevesse, ainda que com evidente inferioridade, algo sobre o assunto, do que deixar por uma humildade verdadeira, mas que produziria maus frutos ou deixaria de produzir frutos, a tratativa de um tema tão importante como esse. Acontece que eu, ao longo do tempo, percebi que, apesar da publicação do livro, apesar do que muito eu venho falando desse assunto, que é do princípio da década de 90 do século passado, quando eu apresentei a primeira referência sobre isso no primeiro congresso dos registradores gaúchos, lá em Porto Alegre, convidado que fui pelo doutor Silvio Paulo Duarte Marques, nosso grande amigo, e pelo desembargador Déssio Antônio Herpen. Desde aquela época até agora, eu percebo que não houve adequada apreensão do que eu quero dizer com esse saber prudencial. E, exatamente, eu acho que não é culpa só da minha falta de clareza, eu acho que é, sobretudo, porque a matéria é complexa. A matéria, às vezes, dá a impressão que nós estamos compreendendo, e quando nós evoluímos, percebemos que não a compreendemos bem. Então, vamos ver se na aula que vem temos mais sorte com isso. Em geral, as pessoas pensam que prudência é uma espécie de covardia, é chegar tarde aos acontecimentos. Essa é uma observação feita pelo Joseph Pippa. Ele disse, ó, prudência não é isso, viu? Não é chegar tarde nos momentos de perigo. Então, como há uma tendência de usar a palavra prudência num sentido mundano demais, isso é uma falsa prudência, carreia esse significado para aquilo que eu tenho procurado estabelecer em termos do saber prudencial. Bom, então, se ela for prática, já estamos adivinhando o que é, mas, enfim, se ela for prática, eu vou tentar demonstrar isso na próxima aula, em que consiste exatamente esse caráter prudencial da qualificação? E por que, além disso, pode falar-se tanto em operação quanto em ato de qualificação? É isso que nós vamos ver na aula que vem. Se é que sobrou gente que depois dessa aula extremamente maçante, quero crer, Foi sucesso. Ah, é? Que bom. 66 pessoas assistindo. Opa, coisa boa, coisa boa. 1.600 visualizações. Olha só, acho que é porque está chovendo. Eu quero, antes de fazer o sorteio, vou fazendo os agradecimentos antecipadamente. agradecer mais uma vez ao reitor da nossa ONU registral, o doutor Francisco Caimundo. Dizer também, já antecipar isto, que está em vias já de edição, o primeiro tomo desses registros sobre registros, que vai até a aula 30 e... 30 e alguma coisa, 34. sairá pela editora Verbum, que é uma editora que ainda não tem livro jurídico, eles estão querendo começar um selo jurídico. O que quer dizer, quando sai com uma editora dessas, que não seja uma editora tradicional no campo jurídico, a venda em livraria é praticamente nenhuma. Nós vamos ter que tratar, se é o caso, se houver interesse, de uma venda aqui pelo nosso público local e de internet. Infelizmente é assim. Acho que essas nossas reuniões têm produzido frutos, têm produzido frutos para todos nós. Eu acho que estamos fazendo uma investigação de direito registral com defeitos, com... Isso é inevitável, o saber é assim mesmo, nós temos que ir aos poucos, mas... Ou seja, com piccolo, piccolo, bem pequeno, mas acho que vêm produzindo bons frutos, não só na geração de novos investigadores, mas também aqueles de nós que estamos militando nessa área, a oportunidade de aprofundar um pouquinho esse debate, descobrir pilares novos, teóricos, para a nossa atividade. Eu acho isso importante. É isto. Doutor, temos condição? Vamos lá. Primeiro, o livro dos aqui presentes e dos que... Quantos foram os compartilhamentos? nós juntamos a lista, 46 pessoas. Está bem, As pessoas assistem, mas vão compartilhar. Não querem o livro, não querem o livro. Pensam que vai haver sabatina sobre o livro, não é? Vamos lá? Número 31. Ricardo Skaffi... Ora, ora! Doutor Ricardo Skaffi, não tinha isso, não? Não. Eu queria aproveitar para dizer que a Vossa Excelência perdeu o livro do Carlos Nuguê porque na semana passada esteve aqui a doutora Margarete Maia que fazia aniversário. E como a Vossa Excelência não estava, eu peguei o livro e dei o presente. Mas eu vou arrumar um outro. Eu estava na reunião do conselho. É, eu sei. É, mas ganhou esse. Pelo menos. Fico menos doído da minha consciência. E o outro livro, o Etienne Gilson, Introdução às Artes do Belo. É magnífico esse livro também. E se nós temos... Continuamos com 397 alunos... Ou seja, então é o seguinte, então vamos cobrar publicamente as doutoras Fátima Ranaldo, o doutor Fernando Palavitini, a doutora Thaís Luciana Morcelli de Castelo Branco, que disseram, proclamaram publicamente que em pouquíssimo tempo superariam a marca dos 400. Se não fosse Guarulhos, não é? Não, o Gerset, não foi? O doutor Gerset Rodrigues da Silva, que conseguiu adesão em massa aqui da para-inscrição gratuita, nós estaríamos ainda com 340. E aqueles que disseram que conseguiriam rapidamente não conseguiram ninguém. Minha cobrança pública. Então vamos lá, 211, a partir de pelo menos uma aula, tá? Número 129, vamos ver quem é. 129, Davi Augusto Mioto Paulino. Muito bem, doutor Davi, meus parabéns. Eu quero agradecer a assistência de todos, a audiência que nos prestigia e nos honra muitíssimo. Dizer-lhes também que algumas matérias um pouco mais, admito, um pouco mais complexas, um pouco mais incômodas de assistir, isso aqui pode ser contato de uma amassada, né? Mas elas são necessárias. Há necessidade de tocar esses assuntos e aqui há material para largos e largos estudos. Esse campo da lógica é magnífico e acho que se faria bem se nós nos dedicássemos um tantinho a esse tema do estudo da lógica, ao menos naquilo que interessa a parte jurídica. Não é a lógica simbólica que interessa para os juristas. Aos juristas basta de sobra a lógica clássica formal e material tal como ela advém como cientificação da lógica natural desde os tempos do organon de Aristóteles. Agradeço novamente a todos e espero também aqueles que nos assistem pela Via Eletrônica e espero que nos reencontremos se Deus permitir na próxima quarta-feira. Muito obrigado. Agradeço. 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 Agradeço.